O resultado não foi o que nós gostaríamos, obviamente, a gente gostaria de seguir a nossa crescente com vitórias e vencer o jogo de hoje. Não aconteceu, infelizmente a gente batou, sofreu um gol logo em seguida que tinha feito o nosso, um momento ruim, nunca tem momento bom de tomar gol, mas ali no momento que a gente ia fazer ele sair um pouquinho lá de trás, estariam perdendo e eles já fizeram o gol em seguida. Mas valeu pelo empenho, pela luta, o time criou bastante, uma série de chances desperdiçadas e, como eu disse no início, não foi o que a gente gostaria, mas seguimos a nossa caminhada e confiante para terça-feira fazer o jogo e vencer aqui para o Estadual.